Olá pessoal aqui é a KGames vamos então fazer aqui o unboxing de Força V Motorsports para Xbox One, vamos então aqui nós abrir, ver se isso aqui sai que isto é meio esquisito, comprei um excelente preço novo por 15 euros, estava todo lado a 60 euros e eu arranjei um preço espetacular aqui então está o selo oficial da Xbox, estou aqui a ver, preço original 49,99 euros e eu comprei o poder de 15 euros, estou aqui a ver, está aqui o Bray, simples temos aqui uma cena que é com códigos, que vai fazer suplementos de jogos da loja Xbox, pessoal vamos então aqui, está aqui o unboxing e vou deixar aqui em play no canal, pessoal estejam atentos e até já pessoal, KGames Off 今selho abaixo, KGames Off Abertura 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 O que é isso? O que é isso?